Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Birage e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai passar o mundo 4 da nossa série Zerando Donkey Kong 2. E aqui na primeira fase, a primeira coisa que você vai ter que fazer é pegar um macaco extra, se você não tiver com ele, subir aqui. E vamos para o primeiro bônus do vídeo de hoje. Bom, na nossa série Zerando 102%, para quem não sabe a gente vai pegar todos os bônus, passar todas as fases e pegar todas as moedas DK que tem. Então basicamente a gente vai fazer tudo o que tem no jogo, essa é a grande verdade. Então não basta só passar as fases, a gente tem que explorar elas para ter certeza onde está tudo. Eu sei a maioria das coisas, eventualmente eu posso acabar esquecendo uma coisinha ou outra e eu volto para mostrar. Mas a ideia é que a gente pegue tudo logo de cara para não ter esse problema. Segundo bônus, você vai pegar os caixotes, matar as abelhas. Ou os caixotes não, né? Porque é o mesmo caixote sempre. Você tem que matar todas as abelhas e na hora que você matar todas as abelhas a moeda vai estar no caixote. Bom, beleza. Passamos dois bônus, essa fase tem três. Aqui tem algumas bananas, mas nada de especial. Na verdade você vem aqui por cima, tá? Você vem por aqui, beleza. Bem, agora a gente pode passar a fase, né? Que a fase nem começou o vídeo, nem começou direito. E a gente já pegou dois bônus. Eu, assim como eu peço todo vídeo, eu gostaria que quem gosta desse tipo de conteúdo no meu canal, quem quer ver mais desse tipo de conteúdo, eu peço primeiro que se você não for inscrito, se inscreva no canal. E segundo, que você dê like no vídeo. Isso é muito importante porque youtuber pequeno, essas são as únicas ferramentas que ele realmente vai ter pra ele... Que ele tem à disposição pra ele saber de fato que o conteúdo dele é de interesse das pessoas. Então se eu não tenho likes no vídeo, se eu não tenho novos inscritos, eu imagino o seguinte, tá? As pessoas não querem ver isso. E aí eu deixo de gravar. Mas se esse vídeo começa a aparecer likes, se começa a aparecer novos inscritos, eu sei assim, tá? Eu posso gravar mais desse conteúdo, que eu sei que as pessoas querem assistir dele. Então, de novo, se você tá gostando dessa série, se você gosta dos meus vídeos, se inscreva no canal, deixe seu like. Coloca nos comentários também, fala por que você gosta, o que você quer ver. Eu levo muito em consideração isso nos meus vídeos também. Mas, bom, chega de falar disso, vamos falar do jogo mesmo. O quarto mundo é o mundo do parque de diversões, mais ou menos, né? Então ele tem duas fases com a temática de montanha-russa. Ele tem duas fases com esse tema do mel. Tipo, que você tá dentro de uma cobeia. Então você tem abelhas, etc. E ele tem mais uma fase, que é um pântano. Se eu não me engano, acho que são essas cinco fases. Eu posso estar esquecendo de alguma, mas aí, na hora, a gente lembra. Tá, você precisa pegar a abelha pra ir no DK aqui. E aí, você precisa pegar a aranha, né? Falei, abelha, nada a ver. Então, ali, antes do meio de fase, que era quando eu tava falando outras coisas. Não esquece de pegar a aranha. Pegou a aranha, você vai matar a abelha ali e entrar no bônus. E pegar a moeda DK, e pro bônus também você vai precisar. Na verdade, eu não preciso estar fazendo isso, não. A gente pode vir aqui, vir aqui pra esquerda. E aqui tá o bônus, ó. Dá pra ver pelas bananinhas. Onde que é o último bônus, né? São três bônus nessa fase. Tá aí. Beleza. Chegamos no terceiro bônus. Já pegamos a moeda DK, agora é só passar... Esse aqui é bem fácil, você só vai usar A pra subir. Pra usar essa teia aqui, você consegue subir. E nessa altura do campeonato, se você chegou naquele bônus, você já sabe fazer isso. Então, o bônus é bem moleza mesmo. Um daqueles bônus que é mais difícil achar do que passar. Aqui agora, talvez seja melhor até não ter mais a aranha pra passar a fase, mas... Eu vou tentar ir com a aranha o máximo que eu conseguir, que vai ser como se fosse uma vida extra pra mim. Porque é meio lento, tá vendo? Ficar fazendo essas coisas. Se eu tivesse com os macaquinhos aqui, seria bem mais rápido. Aqui a gente vai perder a aranha. Troca de uma vida. Muito obrigado por ter nos servido, querida aranha. E passamos a primeira fase. Bora! Vou tentar me concentrar mais. Eu achei que no vídeo anterior eu tava morrendo muito. Vamos ver se a gente consegue morrer menos nesses vídeos. Então, Hornet Hole completo. Exclamação com DK, como eu falo em todo vídeo. Exclamação. Peguei todos os bônus. Moeda DK, peguei a moeda DK. Assim eu sei que tá completa a fase. Target Terror é a próxima. Aqui na Target Terror, deixa eu tentar lembrar. Tá, lembrei. São dois bônus e uma moeda DK. O primeiro bônus é bem de graça, é bem na sua cara mesmo. É difícil não ver ele. Você pode até não entrar nele porque, sei lá, não deu tempo. Mas é difícil não ver. Você vai ver ele 100%. Com certeza você vai ver ele. Vocês vão entender. E, putz, essa fase é muito legal. Porque é uma fase de carrinho. Então, ela é meio aquelas fases automáticas. Você não tem muito o que fazer, além de pular. Mas é uma fase legal mesmo assim. Não é fácil, porque se você errar, você morre e volta bastante coisa. Mas também não é tão difícil não. A segunda fase do carrinho desse mundo é bem mais difícil. Bem mais difícil. Aqui tá o bônus. Você só pular nele e pronto. Eu só vou pegar aqui o bônus. Eu vou adiantar, enquanto eu tô passando os bônus, eu vou adiantar algumas coisas do próximo. Porque acontece meio rápido. A moeda DK dessa fase, ela fica meio que escondida num lugar que você tem que dar um pulinho. Você só vê a pontinha. Mas aí, se você esperar pra você ver, você não vai conseguir pegar a moeda. Acho que tá faltando uma abelha. Aí tá certo, beleza. Achei que tinha faltado mais uma. Então, assim, vai sendo uma parte onde não dá pra ver. Eu só vou falar onde é que fica. Vocês vão ter que... Você meio que tem que saber que tá lá pra pegar. E logo depois é o bônus. Então, é muito rápido as duas coisas. Eu já tô meio que adiantando pra vocês entenderem. E é depois do meio de fase. Então, assim, se você perdeu, se você não conseguiu pegar as duas coisas, morre e volta e faz de novo. E, se eu não me engano, é daqui a pouco... Depois da letra N, eu gosto de marcar mais ou menos com as letras. Então, agora, você já sabe que é depois da letra N. É aqui, ó. Moeda DK. Só pular aqui. Tá aqui. Bônus. Você vai pular os dois. Acho que são dois. Barril. Isso. Caiu junto com ele. Pulou o buraco. Pegou o próximo carril. Então, assim. É moeda DK. Mais um bônus. Bem seguido mesmo. Aqui o bônus é só sobreviver. Você vai ter que dar uns pulos bem... Bastante pulo, mas também nada de muito... E tá lá. Beleza. Pulou, 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 passou. Acho que falta agora só terminar a fase mesmo. Acho que já terminou, inclusive. Não, ainda não terminou, mas falta pouco. Falta essa partezinha final, que é uma partezinha mais difícil até. Aí, boa. Aqui pode ficar parado, que não acontece nada. E aí você passa. Tentar pegar a vida ali só pra... Pegar. Beleza, peguei. Achei que ia dar. Achei que não ia dar. Eu tirei um pouco antes, mas foi bem na hora. Passamos a segunda fase. Aqui tem, ó. Exclamação e DK Target Terror. Próxima fase. Brumble, Scramble. Ah, essa fase foi a fase que eu esqueci. É a fase que tem essa temática dos espinhos. No começo do vídeo eu falei as fases e eu esqueci dessa. Foi o que eu esqueci de falar. Meio chatinha essa fase. Apesar de eu gostar bastante dessa música, eu não gosto dessa fase. Então, vamos tentar não morrer pra não ter que ficar passando ela de novo. Por enquanto, desviando do bichinho. O famoso ole... Ó, se você chegar com os dois macaquinhos, você vai ver que tem uma exclamação ali, ó. Que faz você ficar invencível por uns segundos. Vamos só matar o bichinho aqui. Ó, não matei, mas... Bom, beleza. Vai lá na exclamação um joga o outro. Você vai descer aqui. Passar essa parte. E atirar nas primeiras bananinhas. Tá aqui o primeiro bônus. Só tem um bônus nessa fase, se eu não me engano. Se eu não me engano, só tem um bônus. Mas não tenho certeza. Vamos ver. Quase certeza. Aqui você tem que matar... É parecido com o bônus da fase passada. Você tem que matar as abelhas, mas nessas você tem que pegar também as... As estrelinhas douradas, né? Eu prefiro fazer em ordem pra não ter perigo de confundir. Aqui embaixo... Oh, droga. Tá, já volto no bônus. Bom, voltando no bônus. Eu só voltei um pouco. Peguei o bairro da invencibilidade de novo. Agora eu tô indo por cima, então eu tô fazendo em outra ordem. Mas o importante é que seja mais ou menos em alguma ordem pra você não se perder. Eu prefiro a outra ordem, pra falar a verdade. Mas aqui eu fui meio que no automático. Essa ordem é mais rápida um pouco. Mas eu acho mais difícil. Porque você acaba tendo que descer com uma abelha embaixo de você, tá vendo? Isso é mais perigoso. Falta duas abelhas. Uma tá aqui e a outra tá aqui. Quatro moedas. Beleza. Passamos. É isso. E agora a gente... Vai pegar o papagaio. Aquele bônus é o bônus que a gente passou. Vamos subir. E aqui, ó. Bastante cuidado. Você pode ficar atirando bastante. Que meio que se protege bem. Aqui, você viu que eu matei uma abelha. Mas é só um DK e algumas moedas. E uma moeda banana. Só pra mostrar que não tem nada ali. Senão, alguém vem e fala. Ó, pô. Você não desceu ali na parte que você matou a abelha. Porque não tem nada ali. Então, não precisava ter descido. E mais um DK. Não preciso. Tomando cuidado aqui. Porque tem uns bichos. Acho que são... Tem uns abelhas também. Talvez tenha mais. Devagar. Não, é isso. Ah, uma dica pra essas fases é que... Você não morre por baixo. Tá vendo? Eu tô encostando a barriga no... Nos espinhos. A barriga dos macaquinhos nos espinhos. E eles não morrem. Nos espinhos por baixo. Só por baixo que não, tá? Pessoal, por cima você morre. Aqui, ó. Posso vir aqui e matar o bicho. É mais fácil passar. Então, isso... Serve de dica pra você conseguir passar a fase bem. A letra O aqui. Nem sei se eu peguei o carro. Peguei. E vamos ver. Estamos chegando na metade da fase. Cuidado, quase. Ali tem umas moedas. Eu não fui lá. Não vale a pena. E metade da fase. E aqui na metade da fase fica o próximo... A moeda da K. Tá vendo? Tem uma bananinha ali. Só você pular aqui, ó. Senão eu tomo dano. Aqui é meio chato. Você vai ter que rodar e pular. Com outro macaquinho é mais fácil um pouco do que com ela. Mas se você tiver com os dois mesmo que você toma ganho, você consegue. Aqui você vai subir meio que na esquerda. Vocês vão reparar que tem uma bananinha aqui, ó. Significa que dá pra atravessar aqui. Travessou aqui. Pegou a moeda da E.K. Ali tem umas vidas e umas moedas. Eu não quero nada disso. Só quero voltar. Então voltou pelo mesmo lugar que você veio. Subiu. Tem um D.K. ali. Não preciso. Legal. Então pegamos a moeda da E.K. Pegamos o... Tomar cuidado aqui. Usar um bichinho pra matar o outro. E de novo o papagaio nos espinhos. Que é basicamente o que você passa a fase inteira fazendo. Agora essa segunda parte é bem mais difícil do que a primeira, né? Depois no meio de fase é sempre mais difícil. Aqui tem umas abelhas. Esperar passar todas. Você vai atrás. Tenta ficar perto da... Da última pra primeira e não te pegar. Se você ficar mais perto da última é mais difícil da primeira te pegar. Aqui, ó. De novo. Vai com calma. Eu gosto de vir aqui por baixo. Ai. Você pode matar essa abelha aqui e passar por ali. Ou você pode passar por cima também. Eu sempre tenho... Aqui é bom passar rápido, tá? Passa bem rápido. Mesma coisa que da outra vez. Espera passar todas. Passou todas. Você vai atrás da última. Cuidado aqui só. Beleza, beleza. Tá me indo bem. Aqui tem uns caras de caixote. Esse aqui te... Aquele que eu matei. Se você não matar ele, ele te dá dano. E... Tentar pegar a vida. Passamos. Tá lá, pessoal. Passamos mais uma fase. Essa é a terceira fase. Que se chama Brumbo Scramble. Completa também. E agora Ricket Race. Ricket Race é a segunda fase do carrinho. Basicamente. Antes disso. Dois macaquinhos. Você vai subir aqui em cima. Não tem um macaquinho? Pega ali. Subiu. Pá. Subiu de novo. E tá lá. Primeiro bônus. Ah tá. Esse bônus é meio chato. Você tem que... É... Matar todos. Você pode só bater de frente que você mata eles. Então o que eu gosto de fazer é subir duas vezes. Depois cai três. Subir três vezes. Cai três vezes. Se você fazer esse padrão. Fica bem fácil. E aí você passa. E agora é fácil de fato. A fase é uma corrida. Se eu segurar pra trás. Eu vou pra trás. Pego bastante velocidade depois. Mas fica muito difícil. Eu não gosto. Aqui pra pegar a moeda DK. A gente tem que matar o... O... O bichinho que tá em primeiro. Você não precisa matar os outros. Só precisa matar o que tá em primeiro. Mas cada um vai dando alguma coisa. Então assim. O ideal é que você mate por cima. Porque se você trombar atrás dele. Você perde velocidade. Ai. Aí ó. Errei. Tá vendo? Eu errei o pulo. Acabei não conseguindo matar. Agora vai ficando... Vai ficando bem mais difícil. Tá vendo? Ai caramba. Aqui eu não vou conseguir. Ficou bem complicado. Acabei caindo. É. Assim. Se você perder o ritmo da coisa. Fica bem difícil mesmo. Mas vamos que vamos. Começou a corrida de novo. Eu gosto de segurar pra frente. E o botão de correr. Pra ele ir bem mais rápido. Mas de vez em quando eu solto pra frente. Aperto pra trás. Meio que pra dar uma freadinha. Então também sétimo. Beleza. Sexto. Eu acho que foi nesse aqui. No próximo que foi que eu meio que me garrei. Foi nesse aqui. Aqui ó. Bem no começo é a melhor hora pra você enfrentar ele. Pra você derrotar ele no caso. Quinto. Tá ali o quarto. Cuidado aqui na ladeira que não tem muito o que fazer. Depois do pulo. Beleza. Quarto. Tudo certo por enquanto. A gente tá indo bem. Aqui ó. Bem nessa hora é a melhor hora eu diria. Terceiro. Faltam dois. Aqui ele vai dar a reta um tempão. Depois a gente vai pular junto. Vai pular junto mais um pouco. E se eu não me enganei agora. Boa. Pulei um pouquinho antes mas deu certo. E agora o último. Esse a gente vai andar atrás dele um tempinho bom. Aqui eu não gosto de pular. Prefiro ficar quietinho. Espero essa parte. E na reta final. Mato ele. Beleza. Pegamos o DK. Passamos a fase. Que dá pra subir pra. Acabei não subindo direito. Acho que não precisa. Eu tô dando bobeira. Mas é isso. Tanto faz. Beleza. Passamos a quarta fase. Pegamos os. É um bônus só né. Um bônus um DK. Isso. Tá certo. Ricket Race. Completo. Faltam duas pessoal. Próxima fase. Mood Hall. Mersh. Que é a fase do pântano. Isso mesmo. Pântano. O pântano que apareceu bastante no vídeo passado. Tá de volta. Cuidado com esse bicho aqui. Eu nem gosto muito de ir nele. Então eu acabo não pegando as letras nessa fase por causa disso. Esse barril aqui se eu não me engano ele só tem uma banana. Então é meio que perda de tempo você fazer isso. Tá vendo? Só um cacho de banana. Pra não falar que era uma banana era um cacho de banana. Aqui ignorei. Gosto bastante de ir com a Dixie aqui. Que eu posso pular essa parte aqui. Bem mais tranquilo. Posso pular aqui também. Aqui se eu não me engano é só um DK. Um barril DK. De fato é só um DK. E se você tiver perdido você pode usar aqui. E isso aqui é legal porque vocês vão ver. É um barril da invencibilidade. Eu não quero isso aqui. Que é só a letra. Então eu posso passar aqui mais rápido. E morrer. Ô droga. Morri sem querer demais. Tudo bem. Tamo de novo aqui na parte do barril da invencibilidade. Eu vou tentar agora. Tomar bastante cuidado. Mas assim. Você não precisa do barril. Ele só te ajuda a passar aquela parte. O bônus mesmo você precisa chegar com os. Nem com os dois você precisa chegar. Porque você pode usar o bicho pra subir. Mas assim. Ali é mais pra. É meio que uma questão de segurança mesmo. É uma parte mais chata. Eu acabei morrendo. Justamente porque eu peguei o. Parece que eu esqueci uma né. Ou deixei uma aqui pra trás. Aqui você precisa dos dois. Mas nada muito difícil. E tá lá. Pegamos todos. Pegamos a moeda também. 45 moedas nós já temos. Bastante moeda. Se eu não me engano eu peguei meio de fase ali. E morri. Tentando liberar o DK. Que eu não precisava. Poético. Eu diria. A gente não tá pegando as letras dessa fase. Então nem vou me esforçar ali. Tomar um pouco mais de cuidado. O bichinho não voou. Achei que ele ia voar ali. Ele não voa. Esperando aquele outro. O jacarezão vai me dar. Uma ajuda boa. Esses bichos. Eles te jogam. Nossa. Morri. Que sacanagem. Que sacanagem. Muita sacanagem isso que ele fez comigo. Bom. Tamo de volta no lugar que o bicho me matou da outra vez. Por isso que eu não gosto de subir neles. Eles te atrapalham bastante. Aqui. Tem segredo. Você pode fazer isso. Se você tiver com o Didier. Se você tiver com a Dixie. Só pular em cima da cabeça dele. E bala de canhão. No canhão. A gente pode ir pro bônus. Sem segredo aqui. Vai na pontinha e taca. Aqui você joga pra cima. Aqui você joga lá pra frente. Joga de novo. E eu acho que acabou né. Tá bom. Beleza. Tá lá. Pegamos os dois bônus. Falta só a moeda de K. A moeda de K fica no final da fase. Bem no final mesmo. Se você usar esse bichinho. Você consegue pegar a... Ai caramba. Tem um jacaré aqui abaixo. Mas não é esse. Não é por enquanto não. Aqui ó. Tem dois jeitos. O jeito meio que certo é esse. Você usando o próprio barril que ele atira. Pra subir. Tá vendo? Se tiver paciência. Mas tem outros jeitos de passar essa parte também. Não precisa ser só assim não. Eu nem sei o que que tem disso aqui que eu tô segurando. Acho que é a letra G. Não a letra G tá ali. Só uma banana mesmo. Aqui você tem que ir pulando de barril em barril. E aqui pessoal. Tá o DK. Essa parte do DK é bem complicadinha. Porque você tem que usar o barril pra... Pra pegar ele. Então ó. Você vai. Aí não deu tempo. Acho que agora... Também não. Também não. Acho que nesse não. Esse dá. Também não. Acho que era naquele. Acho que eu errei. Não. Bem chato isso mesmo. Também não vai dar. Acho que agora dá. Não. Ainda não. Não. Deu. Beleza. Conseguimos. Tá vendo? Você tem que ter muita paciência. Saber a ordem. E aí você vai esperando. Vai esperando. Vai esperando. Conseguimos. Beleza. Fase 5 completa. Pegamos tudo. Vamos verificar. Modo merch completo. Moeda DK. E bônus. E a próxima fase. E última desse mundo. Rainbow Rumble. Vamos lá. Vamos lá. Tô tentando lembrar essa fase direitinho. Pra não... Ai. Já fiz bobagem aqui? Não. Tô seguro. E aí de novo uma fase de... De coméia né. Fase da coméia. Quase. Sentei com a bunda na abelha ali. Tá. Lembrei. Lembrei de tudo. Tava tentando refrescar a memória aqui. Por enquanto. Nada de diferente. Só subir aqui. Continuar subindo. Cuidado com essa abelha aqui. Subir. Parril. Beleza. Beleza. Opa. Tomei uma mordida na bunda. Ainda bem que foi. Vou aproveitar. Opa. Não deu. Isso aqui é muito chato. Eu acho. Com ela um pouco mais fácil de passar do que com. O... O... O Tiri aqui. E aí a gente consegue. A gente... Descer. Descer esses negócios de mel é muito chato. É muito difícil. Agora a gente tem que subir de novo. Oh. Já era. Não consegui. Errei o pulo. Tudo bem. Só não morrer aqui que tá... Tá bom. Tá vendo ali ó. Aqui tinha uma banana. Significa que tem um anzol ali. Outro anzol. Aqui você tem que dar um pulo direto. É meio chato. Mas não é impossível. E aí é o primeiro bônus dessa fase. Acho que é só subir aqui. Mas eu tô tentando ir com calma. Porque... Será que tem uma abelha né? Não tem. Beleza. Vamos ali. Beleza. Cuidado. Tô tentando tomar bastante cuidado. Que eu tô perto do meio de fase. Eu não quero... Não quero morrer bem pertinho do meio de fase. Pra não ter que voltar a tudo. Beleza. Meio de fase. A gente dá o pulo aqui. Cuidado com aquele bicho ali. Sai fora. Aqui ó pessoal. Não entra aqui. Você vai fazer. Dá um pulo. Outro pulo. E aí você vai vir aqui. Tem a moeda. Beleza. Pegamos a moeda. Não dá pra entrar aqui voltando. Você vai ter que... Entrar por aqui. O meu controle travou. Nossa. Meu controle travou muito. Mas tudo bem. A gente tá pertinho de onde eu perdi. Não tem problema. Falta um bônus. Deu pra ver ali que eu só peguei a moeda de cá. Meu controle deu uma travada estranha. Mas vida que segue. A gente só entra aqui. E manda bala. E agora a gente vai passar a fase com um rinocerote. Eu tô só sentindo falta de um barril de de cá. Mas eu acho que ele tá mais pra frente um pouco. Uma da de cá tá pega ali. Tá com um visto. Aqui você vai aproveitar que o rino mata as abelhas e ele pula. Quando ele mata. Pra dar esses pulos que são bem complicados. Essa abelha laranja ele não mata. E aqui você tem que correr viu. Tem uma abelha bem grande ali. Corre. Beleza. Dois. Três. Você não precisa ter muita pressa não. Pessoal. É só não dar bobeira também. Tipo. Você não precisa sair voando. Com toda velocidade. Mas também não para toda hora. E aqui ó. Você vai chegar aqui. Você vai dar o golpezinho dele. Que tá o último bônus. Bem no final ali. Antes do barril. Nem lembro desse bônus. Deixa eu ver. Destrói eles todos. Destroi todos eles. Opa. Dez. Oito. O tempo é bem apertado. Cinco. Três. Dois. Um. No último segundo a gente conseguiu. Nosso tempo é apertadíssimo. Legal. Passamos. Pegamos o rino. E passamos de fase. É isso. Mundo quatro completo. Falta só o chefe. Para a gente finalizar esse vídeo. Vamos ver se está de fase. Está de fato completa a fase. E está lá. Vamos dar uma salvadinha. Porque eu acabei não salvando. Eu sempre salvo. Dessa vez eu esqueci de salvar. Porque eu sempre ficava muito no começo. Então vamos voltar aqui. Vamos dar uma salvada. Antes do chefe. A gente está com 51%. Quarenta e oito moedas. Salvamos. Saímos. E agora vamos de fato enfrentar o chefe. Como o chefe fica depois da primeira fase. Eu acabei nem salvando. Eu esqueci. Achei melhor voltar. Tudo bem. Aqui é a fase secreta. Que tem todos os mundos tirando o primeiro. A gente vai no... Vai ser o último vídeo. Que são fases bem difíceis. E o chefão. Esse chefe a gente mata com o nosso amigo papagaio. O que a gente tem que fazer é acertar. Vocês estão vendo ali embaixo. A pontinha do... Não é espinho, né? Como é que chama isso? Na abelha? Vou ficar devendo o nome disso aí. Do... Ferrão. É tipo um ferrão. Eu não sei se é o nome. Aqui desviar enquanto ela está laranja. O melhor jeito de acertar é ir por trás dela. E ela vai ficando mais rápida. Tá vendo? Não sei nem onde ela está no momento. Cadê ela? Oxe. Tinha sumido total. Aqui uma bora. Tem que ser... Não é exatamente atrás dela. Tem que ser bem no ferrão mesmo. Eu vou chamar de ferrão. Vocês me desculpem se estiver errado. Aqui bastante cuidado. Vamos pra lá. Ela está subindo. Acho que ela vai de cima pra baixo. Ah, fui muito... Acabei tomando um dano um pouco cedo, né? Está vindo de baixo pra cima agora. Subiu. Dá uma volta. Uh, acertamos. Bem na hora. Ih, está lá? GG? Não, agora... Não, ainda tem mais uma fase. Você tem que fazer agora. E é por isso que é bom você guardar. Essa parte é muito difícil. E eu acabei dando bobeira muito cedo. Ela vai ficar muito rápida. Vai separar muita abelha. Por isso que é bom você ter um macaquinho extra ali. E a gente volta lá naquela parte de novo. Chegamos de novo, pessoal. Na parte que eu tinha chegado da outra vez. Você vai ter que matar aqui. Só tomar bastante cuidado. Deixa eu ver se eu cheguei com um papagaio extra. Então, só tomar bastante cuidado. Acerta as abelhinhas pequenas primeiro. Depois acerta ela. Ela está pequena já. Acho que só mais um daninho. Ela fica te seguindo, então é meio complicado. Acertamos mais uma. E está lá, né? É isso. GG, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Eu peço de novo para se inscrever no canal. E deixar seu like se você gosta desse tipo de conteúdo. Coloca nos comentários também. O que você acha que está gostando da série. O que você não está gostando. O que você gostaria de ver no canal também. É isso. Muito obrigado. Falou! O que você acha que está gostando?